Ano passado, Cláudia e Jarbas decidiram ter um filho por fertilização in vitro, um procedimento feito em laboratório. É juntar esse óvulo que estava congelado, que era meu, aos 48 anos, juntar com o espermatozoide do Jarbas e fazer então o embrião. Formou o embrião, coloca dentro da minha barriga, ok? É mais difícil? É, mas existem muitos casos de mulheres pós 50 anos que conseguem engravidar. Segundo o IBGE, em 2020, nasceram no Brasil 1.001 crianças de mães com mais de 50 anos. O que torna o caso de Cláudia Raia ainda mais raro é o fato dela ter engravidado em plena menopausa. Muito bem, fiz o tratamento de 5 semanas de estrogênio, que são vários hormônios, realmente é pesado, tá? Mas eu tive, antes disso, uma conversa com Deus muito séria. Eu disse, eu não vou tentar mais do que uma vez, eu não vou desafiar o destino, eu vou tentar uma vez, se for ok, se não for eu vou entender. Eu fiz todo o tratamento, nos 5 dias últimos, que é quando se faz o embrião, é quando junta o espermatozoide com o óvulo, eu comecei a tomar progesterona. O que aconteceu é que os embriões não se formaram. O médico dela explica. Estimulamos o endométrio, a camada interna do útero, pra que ela recebesse, então, esses embriões. O que aconteceu é que esses embriões não evoluíram, mostrando que tinha uma má qualidade. Naquele momento, quando o embrião não se formou, você pensou em desistir. Aí eu falei ok, eu olhei pra Deus e falei ok, já entendi, não era pra ser. Mas era sim, e tá aí a barriga de quase 4 meses pra provar. Olha a barriguinha. Ai, gente, tem uma barriguinha. Tem uma barriguinha, gente, olha. Olha isso, olha aqui. Ai, muito gostoso. Até os médicos se surpreenderam com o fato da Cláudia engravidar aos 55 anos na menopausa. É muito fora da mente. Não é pouco, não. É muito fora da mente. Ela tinha parado de ovular, pelo menos ela estava há 3 anos na menopausa. Nesses anos todos de medicina e tratando de mulher com dificuldade pra engravidar, uma coisa que eu aprendi é que a natureza nos surpreende. É muito difícil explicar isso. Após a menopausa constituída, bem definida, as chances dessa mulher voltar a ovular e engravidar são praticamente zero. Eu falo praticamente porque em medicina não existe nada impossível. Nós, ocasionalmente, nos deparamos com situações médicas que a ciência não consegue explicar, que a medicina não consegue explicar. Então, quando você me pergunta como a ciência explica isso, a primeira coisa, a primeira possibilidade é que essa mulher que achava que estava na menopausa poderia não estar. Uma coisa que eu sinto, na medicina não existem duas palavras. Nem sempre e nem nunca. Você, eu já me arrependi muitas vezes de falar pra uma paciente, por exemplo, olha, pelo problema que você tem, você nunca vai engravidar. Já me arrependi muito. Cláudia já tinha parado, havia mais de 3 meses, de tomar os hormônios que preparam o corpo pra fertilização in vitro. Foi quando ela precisou realizar um exame. E aí veio a primeira surpresa. O ultrassom mostrou o aparecimento de uns folículos, que são aquelas bexiguinhas que aparecem no ovário quando a mulher está ovulando. A doutora Silvana disse, Cláudia, você está ovulando. Você tem 3 óvulos no ovário direito e um no ovário esquerdo. Eu falei, você está bem louca, como é que pode? Eu estou na menopausa. Ela falou, eu sei, mas você está ovulando. Olhou pra mim e falou, cuidado pra não engravidar, hein? Caiu na gargalhada, rimos e tal. E ali continuei a minha vida. Mas veio uma esperança, gente? Não. Não? Juro que não. Porque eu achei, de novo, o que a gente sempre pensa. Meu óvulo de 55 anos já não serve pra muita coisa. Eu tinha desistido mesmo. Fui viajar com os meus filhos, pulei de barco no mar, peguei bolsa pesada, subi ladeira, desci ladeira, malhei, fiz aula, pintei o cabelo. Tudo normal. Muito bem, cheguei aqui, ela me pediu uma bateria de exames. Quando vieram os resultados, ela falou, opa, peraí, está tudo descontrolado. Eu vou pedir um beta, que é beta HCG, que é o exame de gravidez. Falei, agora ela está louca mesmo. Agora ela acha que eu estou grávida por causa daquele óvulo. Eu estava grávida. Quer dizer, eu fui descobrir que eu estava grávida quase na décima semana, quase completando os três meses. Quando ela apareceu grávida com 55 anos, eu fiquei muito temerário quanto à saúde do bebê. Todos os exames que nós fizemos, o bebê está muito bem, geneticamente ele está muito bem, e a gravidez dela está ocorrendo muito bem. Mais uma vez, é porque a Cláudia é uma mulher fora da curva. O evento raro não pode ser colocado como se fosse uma coisa com chance de acontecer outra vez. Então, é importante que as mulheres saibam que se elas pretendem deixar para engravidar mais tarde, é fundamental que elas façam a preservação da fertilidade congelando seus óvulos, de preferência, antes dos 35 anos. O que aconteceu com a Cláudia Raia é uma exceção. E se a gente começar a achar que isso vai acontecer várias vezes, podemos acabar tendo frustração dessas pessoas. A notícia da gravidez de Cláudia Raia, aos 55 anos, gerou muita repercussão nas redes sociais. Como é que você está recebendo essas críticas, né? Eram críticas, assim, de pessoas, não, ela está mentindo, não, isso é impossível. Você foi atacada em alguns momentos na internet, né? Foi muito pouquinho, tá? Porque a avalanche de amor é imensamente maior. O que você responde? Eu só respondo, por favor, tenho mais empatia, mulher falando mal de mulher, não fica bem, né? Deixa as pessoas terem um filho na hora que elas querem ter, deixa elas engravidarem quando elas pretendem engravidar. Quantas mensagens tem essa sua gravidez para as mulheres com mais de 50 anos? Olha, eu acho que primeiro, talvez as que estejam incomodadas é porque eu tiro elas mesmo da zona de conforto. Eu digo, vamos levantar dessa poltrona e vamos caminhar para frente, dá trabalho, viver dá trabalho. Eu acredito num futuro imenso. Eu fiz um caminho de uma vida saudável, é sobre fazer este caminho saudável para você colher bônus.